Tuvarão vai te pegar, tuvarão se ama um falcão Êêêê, pode ir parando moleque, você tá pensando que vai assim como hein? É, vou pro catar Ah, vai se catar você Ah, vai você? O que você disse moleque? Tô brincando, tô brincando, tô brincando Ah, acho bom mesmo E só pra essa tua brincadeirinha aí, agora você vai ficar em casa Ah, vai se catar Como é que é? Ah, eu disse que ia catar uma fruta Ah, bom, ah, bom Você tá me achando com cara de tança? Não responde É, tá bom Olha aí, não posso fazer mais nada Não posso fazer mais nada É, claro que pode né? Você tava indo fazer o que? Ah, onde eu tava indo? Onde eu tava indo? Eu tava indo assistir o jogo da copa Ah, é? E onde que vai ser esse jogo aí, hein? Vai se catar Não vai mais, não vai mais Parei, 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 parei Eu parei, eu parei Eu parei Parou Mas parou Foi tarde Não, ainda é a noite Moleque Você quer parar lá no meio do estádio com um chute meu? Olha, se você conseguir fazer isso Eu agradeço Porque tá mó cara a passagem Tá, 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 tá Vai E vê se já fica enterrado lá na areia Olha, eu tô indo assistir o jogo Não brincar na areia, né? Ah, moleque Pera, 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 pera Pera, pera, pera O que foi agora? Eu vou te levar junto Eu vou te levar junto Eu vou te levar junto Tá bom assim? Nossa Sério? Sim, sim, sim Aí eu te deixo com o homem bomba por lá E você explode por lá Ah, moleque Pera, 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 pera Pera, pera, pera O que foi agora, seu emo? Pensando bem, é melhor você ficar por aqui Por quê? Porque se você for lá Vão querer andar na senhora Porque vão pensar que é um camelo Rapaziada, rapidinho Se liga nessa dica Agora, afinal de ano Muitas pessoas estão preocupadas Com a forma de ganhar dinheiro Ter aquela grana extra Aí procuram trabalho em tempo parcial Ficam muito tempo em vários sites Procurando uma nova oferta de emprego E isso acaba provocando Aquele certo desconforto A incerteza do futuro Mas calma, rapaziada Pare de perder seu tempo Vou mostrar uma ótima maneira De você tirar aquela grana extra Agora, afinal de ano Pra muitas pessoas Uma forma divertida De relaxar depois do trabalho Mas poucos percebem Quanta grana dá pra receber Muitas pessoas que eu conheço Já realizaram vários sonhos Com essa plataforma E apenas em casa Sentados se divertindo Parece brincadeira Mas não é Se liga só Vou mostrar agora pra vocês aqui Vocês entram na plataforma Vão no Jogo Aviator Na corebit.com É uma plataforma confiável Licenciada Então fique tranquilo Vamos começar aqui com 500 reais Vamos esperar o avião subir E nós temos que retirar Antes do tempo Antes que o avião voe pra longe Então vamos esperar o avião subir Espera, espera Espera mais um pouco E tirei E... Isso! Deu boa pra gente Tivemos lucro de 1.205 reais Vamos mais uma aqui rapaziada Vamos deixar o avião subir Espera mais um pouco Espera... De subir De subir Mais um pouquinho Mais um pouco Mais um pouco Acho que tá bom Vamos tirar agora E... Isso! Deu boa pra gente Nessa rodada Ganhamos 4 vezes mais Do valor inicial Vocês viram só? No final de tudo isso Lucramos mais de 2.000 reais Em apenas 1 minuto Agora é a hora de retirar os ganhos Retiro tudo rapidamente Pronto Vou deixar aí na tela Pra vocês conferirem Eu acabei de fazer o pedido Do lucro dos nossos ganhos De 2.040 reais E agora é só aguardar Pra quem quiser fazer como eu Ganhar aquela grana essa Se divertindo Basta clicar aí no link Na descrição ou no comentário E depositar qualquer valor Pra dar início Ó rapaziada Acabou de chegar Os meus ganhos De 2.000 reais Dessa plataforma Se liga no vídeo Que eu vou deixar aí na tela E pra galera Que clicar no meu link Ganharam um bônus De 200% No primeiro depósito Com um presente O aviator Tá dando muitas oportunidades Então inscreva-se Comece como eu Lucrando na plataforma E é isso rapaziada Agora eu continuo com o vídeo Ah! Se for assim É melhor você ficar aqui também Oxi, por quê? Por que irão chutar Sua cabeça pensando Que é a bola Não teve graça Então por que rio? Rio não Rio é onde tem água Um moleque chato mesmo, né? Então faz assim Faz assim Vamos nós dois juntos Lá Ah, bom Assim parece melhor Só que daí Eu vou na frente Oxi Por quê? Por que daí eu vou na frente Avisando pro pessoal Que você tá chegando Pra não assustar o pessoal De lá, né? Nossa, como você tá Engraçadinho hoje, né? Você dormiu com o patati? Não, foi com o patatá Ficou estranho isso, hein? É verdade, é verdade Esquece o que eu falei Esquece, esquece Deixa baixo Deixa baixo Esquece aí, caldete Agora só me falta saber Se eu vou trabalhar No dia do jogo da copa O Titi te convidou pra jogar? Não Então você vai trabalhar sim, emo Ah, nada a ver Nada a ver Nada a ver E agora? E agora? Cadê aquela risada? Ué, você não vai ir lá no Catar Assistir o jogo então? Olha, eu não assisti o jogo no estádio Nem quando foi aqui no Brasil Quem dirá lá no Catar? Olha, faz sentido Faz sentido Quer saber de uma coisa que eu sei? Diga-me, diga-me Diga-me, diga-me aí O goleiro do Catar é ruim demais No gol, pelo amor de Jeová E o que que isso tem a ver? Resumindo O goleiro do Catar Não sabe catar bola Nossa senhora Que ruim essa piada Gostou, gostou, gostou Não, eu não gostei Ah, nem queria que você gostasse também O zumbi do Paul Mas eu sou o quê? Nada, nada Esquece Olha, olha, hein Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Onde? 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 Vixe, já passou Não, 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 não Chega, chega Vamos embora dessa casa aqui Aí eu vou se catar Quer dizer Eu vou pro catar Rapaz, é a gente que chegou no final desse vídeo aqui Dê seu like pra ajudar na distribuição desse vídeo Se inscreva no canal É só clicar ali embaixo com a palavra inscrito vermelho E se inscrever E se lembrando, galera Clique no sininho pra ativar a notificação Que assim vocês vão receber todas as notificações Quando tá saindo vídeo novo aqui no canal E não vão perder nenhum vídeo meu ou mais Às vezes você tá assistindo e pode nem ter inscrito Então verifica aí se tá inscrito Se não tá inscrito, se inscreva e pronto Resolvi o problema Rumo aos 4 milhões de inscritos Vamos ver se chega logo Então se você tá assistindo aí Verifica aí se tá inscrito Se não tá inscrito Então se inscreva Não perda tempo E rapaziada Deixa aí no comentário Qual vídeo vocês querem que eu trago Com esse personagem MC Risonha Aqui no canal Pode deixar o comentário Que eu vou estar lendo geral Ou manda pra mim lá no meu Instagram Tá aparecendo a tela Lá eu também aceito dicas Vocês podem estar mandando lá Vou pegar algumas dicas de lá Algumas ads lá Então você aí que tá com alguma ideia Que eu trago do MC Risonha Pode mandar lá Que eu vou estar lendo geral E é isso aí rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Até o próximo vídeo Tchau